O filter, como o nome já está dizendo, ele vai filtrar alguma coisa. Vai filtrar o quê? Vai filtrar um array, onde de acordo com uma condição, ele vai retornar os elementos desse array. Eu já deixei pronto um array de objetos, esse daqui. Vamos supor que esses dados estejam vindo lá do banco de dados. E lá no banco de dados tem esse campo isAdmin. Esse daqui é um, esse daqui é um e esse daqui é zero. Ou melhor, eu vou colocar esses dois zero e esse daqui é o administrador. Agora eu quero filtrar esse array pegando somente os objetos que tenham isAdmin zero. Como que eu posso fazer isso? Utilizando o filter simples, ele vai filtrar esse array de acordo com a condição. Se o isAdmin, ele é igual a zero. Então aqui eu coloco o const, vai ser users, notAdmin. NotAdmin e vou colocar users, ponto. Aqui vai ser filter, trabalhar com uma arrow function. E aqui vai ser user. E vou colocar aqui um return, user.isAdmin igual a zero. Então agora ele vai retornar somente os usuários que tenham o isAdmin igual a zero. Eu vou iniciar o coca e aqui embaixo, deixa eu só fechar isso aqui. Aqui embaixo eu vou chamar users, notAdmin. Está aqui. Somente os dois últimos, o Pedro e o Maria. O Alexandre, ele é administrador. Então se eu colocar aqui isAdmin igual a um, ele vai filtrar e retornar somente o Alexandre. Simples, né? O filter, ele faz isso. Ele filtra um array de acordo com uma condição.